O governo Timor-Leste condena a decisão de Mianmar-Niang de expulsa o diplomata Timor-Oan. O governo Timor-Leste condena a decisão de Mianmar-Niang de expulsa encarregado o negócio Timor-Oan, Avelino Fernandes Simenez Pereira. O jornalista Mós tenta a confirmação do chefe Estado, José Ramos Horta, mas bem líder órgão soberano da ULUCN, se dá o que ele for comentário. Mianmar-Niang de expulsa o governo Mianmar-Niang de expulsa. Mianmar-Niang de expulsa militar atorespeita direitos humanos no buca solução e da neve pacífica no construtiva da crise e da nação. Adelito Simenez, Agostinho da Costa, Diamén.